Música Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no auditório Dr. Fernando Moreira da APM Regional Osasco e Secção e aos nossos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco para iniciarmos a sessão solene em outorga de placa comemorativa à Associação Paulista de Medicina Regional Osasco e Secção pelos 50 anos de sua fundação, atendendo ao disposto no edital nº 36 de 2015 e ao decreto legislativo nº 10 de 2015 de autoria dos senhores vereadores Dr. Karen Gaspar e Dr. André Sacco Temos a honra de convidar para o dia de trabalho e cerimônia o nobre vereador da Câmara Municipal de Osasco Dr. André Sacco Convidamos para a Secretaria dos Trabalhos a nobre vereadora, primeira vice-presidente da Câmara Municipal de Osasco Dr. Karen Gaspar Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades Dr. Faisal Cury, fundador da APM Associação Paulista e Medicina Regional Osasco Excelentíssimo senhor prefeito Jorge Lapas O deputado estadual Dr. Celso Gíguro, ex-presidente da APM Regional Osasco Dr. José Amando Mota, secretário de Saúde de Osasco e ex-presidente da APM Regional Osasco Dr. Flores Valmeinão, presidente estadual da APM Associação Paulista de Medicina Dr. Michel Salim Gebara, presidente da APM Regional Osasco Agora, antes de anunciarmos a presença dos demais convidados deixemos aplausos para o final da leitura Agradecemos em nome da Câmara Municipal de Osasco a presença dos familiares do Dr. Michel a senhora Elza Francisca da Silva Gebara, esposa Catrin Gebara, filha e Karen Ito, sobrinha Agradecemos também a presença da senhora Maria Cristina Caron Saco esposa do vereador Dr. André Saco Senhora Juscileide Farias de Souza, esposa do Dr. Faisal Cury Dr. Carlos José Gaspar, diretor de serviços da APM Regional Osasco e vereador da 7ª e 8ª, 11ª e 12ª Legislatura da Câmara Municipal de Osasco e deputado estadual gestão 2001-2002 Senhora Terezinha Gaspar, vereadora da 10ª Legislatura da Câmara Dr. Mário Egami, primeiro vice-presidente da APM Regional Osasco Dr. Ana Paula Basílio, primeira diretora de patrimônio e finanças da APM Regional Osasco e ex-presidente desta casa, acompanhada de seu esposo, o Sr. Manuel Camelo de Mesquita Dr. José Costa de Andrade, diretor administrativo desta casa Dr. Edson Humeda, diretor de defesa profissional desta casa Dr. Marcelo Francato, diretor de previdência e mutualismo desta casa Dr. Augusto César de Almeida, delegado desta casa Dr. Luiz Carlos Silva, ex-presidente desta casa Dr. José Miguel Espina, ex-presidente desta casa, acompanhado de sua esposa, a Sra. Maria José Espina Sr. Valdir Ribeiro Filho, secretário de Relações Institucionais de Osasco Dr. Alibane Aparecida da Silva, presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil 56ª, subsessão Osasco Dr. Edcleif Eleutério e Sr. Giancarlo Gabanela Mão Geral, Aegon Seguros e Previdência Dr. Vong Yenck Long, loja maçônica Marquês de Herval Dr. Ziró Yanagimori, presidente da APCD, Associação Paulista de Cirurgiões Dentista Dr. Antônio Renato Bonfim, vaciclin vacinas Sr. Carlos Azevedo, casa das fórmulas Sr. Tiago Viel, sócio-diretor da Garoto Osasco Dr. Júlio Antônio Manduda Silva, diretor social desta casa, acompanhado de sua esposa, a Sra. Vera Lúcia Zarzur Gonçalves Dr. Luciane Dias Rodrigues Francisco, sócia-proprietária da Transdução acompanhada de seu esposo, o Sr. Miguel José Francisco Neto, sócio-diretor da Transdução Dr. Francisco Luiz Teles de Castro, secretário desta casa, acompanhado de sua esposa, a Doutora Maria Eunice Costa Teles de Castro Sra. Daniela Bruni de Souza, filha do Dr. Souza, ex-presidente desta casa, acompanhada de seu namorado, o Sr. José Felipe Vitorino e o Sr. Daniel Souza, representando o Dr. Souza, ex-presidente desta casa, regional Osasco Façamos agora a saudação a todos os anunciados Neste momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos, o Sr. Presidente, neste ato, o Dr. André Sacco Jr. Boa noite, boa noite a todos e a todas, senhoras e senhores, rugamos às demais autoridades que mesmo em seus lugares sintam-se como componentes da mesa diretora. Declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino do município de Osasco. Convido todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o sinal do município de Osasco. Ouviram doipiranga as margens plásticas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios dúvidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor desta igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria, amada, rola, grava, salve, salve Brasil, um sonho intenso, o ar e o livre De amor e de esperança a terra desce Se em teu famoso céu visõe o líquido A imagem do cruzeiro esplandece Gigante pela própria natureza És velha, sorte, padre, louco, louco E teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mudas pro Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol é espanto gentil Pátria amada, Brasil Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Seis anos depois, em 1971, ocorre sua filiação à APM, nascendo a Associação Paulista de Medicina Osasco, abrangendo os municípios de Carapicuíba, Jandira e Itapevi. Sempre comprometida com os anseios e as necessidades dos seus associados, é reconhecidamente um local de inteira confiança e apoio aos médicos. Com visão empreendedora, a APM Osasco compartilha seu espaço com a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, em um feliz exercício de união, com resultados positivos para as duas associações. 2015. 50 anos se passaram. É tempo de comemorar a longevidade e a vitalidade da APM Osasco, período pautado pela completa atenção e dedicação ao bem mais precioso da entidade, o médico. Celebrar o Jubileu de Ouro é uma excelente oportunidade para relembrar a história da APM Osasco. São páginas escritas com tinta perene que registram fortes decisões e atitudes corajosas, marcando o cenário da saúde no Brasil. Inesquecíveis colegas são parte dessa história, pois deram inestimável contribuição para a existência e permanência desta casa. Muitos não estão mais conosco e a eles respeitosamente agradecemos. Agradecemos também a todos que continuam unidos pelo ideal de uma medicina justa e digna e pela riqueza do legado que recebemos. É com muito orgulho que continuamos nossa jornada, assumindo novas responsabilidades e mantendo com muito zelo a incansável luta pela dignidade, defesa e valorização da classe médica, pelo intercâmbio científica, pelo intercâmbio científico e, sobretudo, pelo exemplar exercício da profissão sob a luz da ética, do conhecimento e do mais profundo respeito à vida. Este Jubileu de Ouro traduz nosso fiel comprometimento aos anseios e necessidades da classe médica, que é a base de sustentação e solidez da APM Osasco. Para cumprir a missão de acolher e atender os médicos, a APM Osasco conta com a dedicação e o profissionalismo do seu capital humano, além de oferecer uma série de serviços. Possui sede própria, com instalações para sua administração, DVD-teca, espaço para reuniões, um anfiteatro para 120 pessoas e amplo espaço para confraternização e lazer. Nesse Jubileu de Ouro, abraçamos simbolicamente todas as médicas e médicos que integram a nossa APM Osasco. Continuamos nosso trabalho com motivação e entusiasmo, sempre mantendo abertas as portas para que cada um saiba que esta casa a vocês pertence. A alma de uma entidade é o amor e o respeito que se tem por ela, tornando-a imortal. Solicito a senhora secretária, vereadora Karen Gaspar, que proceda à leitura do edital de convocação número 36 de 2015 e do decreto legislativo número 10 de 2015. Boa noite a todos. Edital de convocação número 36 de 2015. Jair Assaf, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem à sessão solene em outorga de placa comemorativa à APM, Associação Paulista de Medicina, Regional Osasco, e sessão pelos 50 anos de sua fundação, a realizar-se no dia 14 de agosto de 2015, às 19h, na sede da APM, Regional Osasco, situada na rua Benedito Ferreira Silva, 202 Jardim Adalgisa, Osasco, São Paulo. Atendendo ao decreto legislativo número 10 de 2015, de autoria dos vereadores, doutora Karen Gaspar e doutor André Sacco, Publixi e Cientifixi, Câmara Municipal de Osasco, 27 de julho de 2015, quem assina é o presidente Jair Assaf. Decreto legislativo número 10 de 2015. Jair Assaf, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 17 do inciso 6º da resolução número 12, de 12 de dezembro de 1994, e de acordo com o que foi deliberado em 2 de abril de 2015, na conformidade do projeto de decreto legislativo número 2, de 2015, do processo número 1070, de 2015, de autoria dos nobres vereadores, doutora Karen Gaspar e doutor André Sacco, decreta e promulga o seguinte decreto legislativo. Dispõe sobre a concessão de placa comemorativa à APM, Associação Paulista de Medicina, Regional Osasco e Sessão. Artigo 1º. Fica concedido placa comemorativa à Associação Paulista de Medicina, Regional Osasco e Sessão, pela excepcional importância aos serviços prestados à classe médica. Parágrafo único. Da honraria de que trata este artigo, constarão os seguintes dizeres. Homenagem da Câmara Municipal de Osasco à APM, Associação Paulista de Medicina, Regional Osasco e Sessão, pelos 50 anos de fundação e pelo trabalho de excelência na condução da defesa e representação da classe médica. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotação orçamentárias próprias, constante do orçamento vigente. Artigo 3º. A honraria que trata o artigo 1º será otorgada em sessão solene, especialmente convocada para essa finalidade. Artigo 4º. Este decreto legislativo entre em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões Tiradentes, 2 de abril de 2015. Quem assina? Jair Assaf, presidente. Quero anunciar a presença do doutor Alessandro, superintendente do Hospital Municipal Antônio Gílio, superintendente da fundação, que assumiu a administração do Hospital Antônio Gílio de Osasco. Convido a todos para que, em posição de respeito, façamos um minuto de silêncio, em homenagem póstuma aos ex-presidentes desta associação. Obrigado. 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 Convido a vereadora doutora Karen Gaspar, autora proponente a fazer uso da palavra, Estou colocando a tribuna à sua inteira disposição, vereadora. Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Difícil começar assim, não é, doutor André? Um pouco difícil. Mas eu quero cumprimentar a mesa, o presidente, doutor André, doutor Michel, Celso Gílio, nosso deputado, nosso prefeito Jorge Lapas, Cury, doutor José Amando, nosso secretário, e o doutor Ivaldo. Então, quero cumprimentar a mesa, quero cumprimentar a doutora Libani aqui presente, a minha, presidente da OAB. Quero convidar os demais aqui presentes, funcionários, médicos, esposas, em nome do meu pai, doutor Gaspar, e da minha mãe, Terezinha Gaspar. Quando eu fui fazer esse projeto de decreto legislativo, em homenagem à APM, pelos seus 50 anos, foi uma surpresa que, assim que eu dei a entrada, o doutor André também estava dando a entrada e coincidiu da gente conseguir fazer junto esse projeto de lei. E eu havia conversado muito com o meu pai para saber um pouco mais da história aqui de Osasco. Eu nasci aqui em Osasco, meu irmão nasceu aqui em Osasco, a gente tem raízes fortes aqui em Osasco. E a gente não pode deixar passar algumas coisas. A APM, antigamente, pagava-se aluguel, estava conversando com o doutor Celso Gílio, e foi na gestão do doutor Celso, enquanto prefeito, que a APM conseguiu ter a sua sede própria. Mas a gente também não pode esquecer dos outros prefeitos que passaram, e principalmente do nosso prefeito Jorge Lapas, que reconheceu o trabalho do médico público aqui no município de Osasco, conseguindo fazer a sua incorporação. A carreira, a medicina, é uma carreira linda, é uma carreira que necessita de um cuidado e de um tratamento, acho que mais do que 24 horas por dia. E a gente pode ver isso pelo doutor Michel assumindo a presidência aqui da APM, para cuidar de todos os outros médicos. Então, acho que muitas vezes o doutor Michel não tem hora para sair de casa, não tem hora para voltar, porque é quase 24 horas aqui cuidando da casa. Então, eu queria só deixar uma mensagem para os médicos, parabéns por essa homenagem aqui, eu acho que todos os médicos se sentem homenageados, porque vocês são realmente os guardiões da saúde. A medicina é o remédio para todas as dores humanas, e há médicos de corpo e há médicos de alma. Felizes são aqueles que, como vocês aqui, principalmente a diretoria da APM hoje, que conseguem ter os dois em um só. Então, parabéns a todos os médicos, muito merecida essa honraria, parabéns, doutor Michel, pelos 50 anos aqui da casa. Muito obrigada. Convido a vereadora Karen Gaspar para que assuma a presidência da mesa, para que eu possa também fazer uso da palavra. Agora, brincando um pouco, eu vou pedir questão de ordem para ela. Antes de eu conceder a palavra, então, doutor, eu vou anunciar a presença do doutor João Eduardo Charles, diretor de comunicação e marketing da APM Osasco. A APM São Bernardo, me desculpe, e a sua esposa. Também faz parte do conselho gestor lá do ABC. Boa noite a todos. O microfone... Eu não estou me dando bem com o microfone, já tirei um daí. Mas ia pedir questão de ordem para a Karen, e a gente costuma fazer essa brincadeira, porque quando a Karen assume a presidência da mesa diretora na Câmara Municipal, nós temos ali um hábito de pedir questão de ordem regimental para algumas situações. E, muitas vezes, fica bastante conflitivo, mas sem perder o respeito à pessoa da Karen Gaspar, filha do doutor Gaspar, médico querido da nossa cidade. Quero cumprimentar a Karen na presidência, cumprimentar o nosso presidente da Associação Polícia e Medicina, Michel Salim Gebara. E aqui quero, Michel, cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo trabalho que vem realizando. Humildade, respeito, dedicação a todos os profissionais, a classe médica, a nossa cidade. Cumprimentar o prefeito Jorge Lapas, cumprimentar o deputado estadual, doutor Celso Gílio, que já foi presidente da Associação Paulista e Medicina Regional Osasco, e o doutor Celso também é o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Cumprimentar o doutor José Armando Mota, contemporâneo de curso secundário, e colega de trabalho, médico da nossa cidade, secretário da Saúde, que também já foi secretário, melhor presidente da APM. Cumprimentar o doutor Flores Val, nem não. Quero cumprimentar e aproveitar, doutor Flores Val, que é presidente estadual da APM, Associação Paulista e Medicina do Estado de São Paulo, pelas suas manifestações públicas do jornal da APM, por conta da situação que nós passamos na saúde no país como um todo e no Estado de São Paulo. Cumprimentar o doutor Faisal Cury, fundador da APM, da Associação Paulista e Medicina, mas é fundador da AMO, da Associação Médica de Osasco, que foi a associação incipiente, e que posteriormente passou a ser a Associação Paulista e Medicina Regional Osasco. Cumprimentar a senhora Elza Francisca da Silva Gebara, esposa do doutor Michel Sarnin Gebara, a filha do Michel, a Katrin Gebara, a sobrinha do doutor Michel, a Karen Ito, a senhora Juscileide Farias de Souza, esposa do doutor Faisal Cury, doutor Carlos José Gaspar, diretor de serviço aqui da nossa regional, vereador da sétima, oitava, décima, primeira, décima, segunda legislatura, que delegou a função agora à Karen Gaspar. O Gaspar agora só quer ganhar dinheiro na medicina. Terezinha Gaspar também presente, que também já foi vereadora. O meu amigo Mário Egami, que não larga o bisturi, que continua ativo na profissão. A doutora Ana Paula Basílio, também é primeira diretora aqui da nossa regional, e também foi presidente da Associação Paulista e Medicina Regional Osasco, acompanhado do seu esposo, Manuel Camilo Mesquita. Doutor José Costa de Andrade, José Costa de Andrade, que é o diretor administrativo da nossa APM, e um médico reconhecido na nossa cidade. Edson Umeda, nosso querido Edson Umeda, que também é diretor de defesa profissional aqui da APM Regional, e também representa o Conselho Regional de Medicina. O Marcelo Francato, diretor de Previdência e Mutualismo da APM Regional Osasco. O doutor Augusto César, delegado da APM também Regional Osasco. Obrigado. Meu caro amigo Luiz Carlos Silva, que foi presidente também da Associação Paulista e Medicina Regional Osasco, trabalhou muito por essa entidade, e é um médico respeitado, e concentuado na nossa querida cidade. Meu querido amigo, doutor José Miguel Espina, que foi ex-presidente da APM Regional Osasco, que foi secretário de Saúde do prefeito Celso Gílio, junto com a sua esposa, Maria José Espina, que são os pediatras dos meus filhos, do André e da Carolina, que foram os pediatras, porque hoje já estão um pouquinho grandes, Bet. Valdir Ribeiro Filho, secretário de Relações Institucionais, a doutora Libânia, que é presente, presidente da OAB, da Ordem dos Advogados de Osasco, doutor Vong Iequi Long, da Loja Maçônica Marquês do Erval, doutor Zirof Ianagmori, presidente da PCD, corresponsável pela construção desta sede, junto com a Associação Paulista e Medicina. Antônio Renato Bonin, também contemporâneo. Cadê o Renato? Contemporâneo, não é, Zé Mando? A nossa formação no curso secundário, talvez não foi a formação médica, mas nós estivemos juntos por muitos anos. Luiz Carlos Azevedo, da Casa das Fórmulas, Tiago Viel, o Júlio Antônio Mandu, está aqui o Julinho Mandu, grande médico, grande profissional, crítico, ético, que a gente respeita muito e gosta muito, Júlio. A Luciane Rodrigues de Francisco, sócia-proprietária da Trans do Som, acompanha seu esposo Miguel José Francisco. Francisco Luiz Teles de Castro, secretário da APM Regional Osasco. a Daniela Bruni de Souza, filha do Dr. Souza, que foi ex-presidente da associação Polícia de Medicina Regional Osasco, aqui acompanhado, representando também o Dr. Souza, que foi também presidente da associação e foi na gestão do Souza que houve a construção aqui da nossa sede. e o Daniel, que representa também o Souza nesta cerimônia. E a minha esposa, Maria Cristina Carron Saco, que me acompanha. É muito honroso estar presente aqui numa comemoração de 50 anos, 50 anos da Associação Paulista de Medicina. Eu me formei em 1980. Eu, radicado no Pestana, filhos de comerciantes, tive a oportunidade de estudar, fui para Minas Gerais, estudei em Itajubá, e em 1980, voltei para São Paulo, fiquei dois anos no Hospital Matarazzo, depois fui trabalhar no Hospital Montreal e fiz residência no Hospital Matarazzo, fiz cirurgia geral, fui para o Hospital Montreal em 81, 82, e fiquei até 2008. e logo a princípio, quando nós me fixei como médico na cidade, uma das primeiras reuniões foi na administração da APM, foi da doutora Júlia Tonato. Não esqueço nunca, fui eu e a Cris. Ainda médico jovem, sonhador, com um coração cheio de emoção, de ética, fui conhecer os profissionais da nossa cidade. E lá eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Júlia Tonato, conhecer o doutor Celso Gílio, que me parece, se não me falha a memória, a Júlia sucedeu à administração do doutor Celso Gílio na presidência da APM. E a partir daquele momento nós começamos a trabalhar, a conviver com os profissionais médicos da nossa cidade. E conviver de uma forma muito honrosa, muito construtiva, Zé Armando. Sempre aprendi na associação respeito profissional, respeito ético, técnica, zelo pelo paciente, boa relação profissional-cliente. E eu aprendi com os meus colegas na Associação Paulista de Medicina. Trabalhei junto com o Luiz Carlos, na diretoria, junto com o Luiz Carlos, trabalhei junto na diretoria com o doutor Zé Armando Mota, sempre aprendendo com os profissionais de mais experiências, profissionais respeitosos, de qualidade técnica, de qualidade profissional, e que conduziam à saúde privada e à saúde pública do nosso município. E tive a honra de ser presidente da Associação Paulista de Medicina. Honra que trago comigo na minha formação. Honra que trago junto comigo no tratamento, na minha relação profissional-cliente, porque eu enxergo o cliente de uma forma ampla, humanística. Não vejo só a doença, eu vejo o paciente. E nós começamos a discutir saúde pública na nossa gestão, na gestão do Desamando, na gestão do Luiz Carlos, nós começamos a discutir a saúde pública, porque era uma fase de transição do INAMPES para o SUS, uma fase de transição da nova Constituição. E nós começamos a discutir, íamos para os jornais, nós frequentávamos o jornal diário quando ainda era na Avenida Santo Antônio. e várias vezes discutimos o assunto da aplicabilidade, do gerenciamento do SUS, para que nós pudéssemos melhorar a vida dos nossos cidadãos, a vida dos cidadãos da nossa cidade. E eu vejo isso como pedra fundamental, porque médico que não gosta de tratar de gente não adianta ser médico, nós gostamos de gente, nós gostamos de lidar com pessoas, de minimizar o sofrimento das pessoas. É uma condição que não dá para deixar de lado. E a APM abraça essa questão. Abraça a questão da relação profissional-cliente, da entidade associativa, que ela existe, é claro, para os encontros médicos, para a formação técnica, para cursos de aperfeiçoamento, mas ela existe, que é para congraçar os profissionais e ter uma relação construtiva com toda a sociedade. E nós conseguimos fazer isso. A Associação Paulista de Medicina Regional Osasco, junto com a Associação Paulista de Medicina do Estado de São Paulo, consegue ter esta relação saudável, produtiva, construtiva com a sociedade. Tanto é que a própria Associação Paulista de Medicina, nos dois, três últimos anos, teve um foco muito forte com relação à saúde pública do nosso país, teve discussões fortes para melhorar a saúde pública e o financiamento da saúde no nosso país, bem como teve fortes discussões na saúde privada, dos convênios, na relação dos convênios para com os profissionais médicos. Enfim, a nossa luta é melhorar a qualidade de vida de todos os seres humanos, das pessoas, e isso me traz muito orgulho, muita honra. e honra me traz também poder levar para a Câmara Municipal as nossas discussões de saúde. O doutor Gaspar já foi secretário, melhor, foi vereador e na Câmara discutiu inúmeras vezes os assuntos de saúde, assim como a Karen Gaspar que herdou o sentimento do Gaspar e leva para a Casa de Leis as discussões de saúde. e nós fizemos esse decreto legislativo que homenageia a Associação Paulista de Medicina nos 50 anos da associação. Esta é uma condição sine qua non. O médico existe para minimizar a dor e o sofrimento, propiciar qualidade de vida às pessoas. E tudo que eu sou hoje, grande parte da minha formação humana veio da Associação Paulista de Medicina. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar a todos os médicos, parabenizar o Michel pela iniciativa desse trabalho tão amistoso, tão humilde e tão produtivo que vem fazendo. E agradecer a compreensão e a parceria da vereadora Karen Gaspar. Muito obrigado. 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 Repassar a presidência ao doutor André Sacco. Convido. Agradeço a vereadora Karen Gaspar e, ato contínuo, convido o doutor Faisal Cury. O senhor é o fundador da Associação Médica de Osasco. Em seguida, veio a Associação Paulista de Medicina. da Associação Médica. Está na... Está na... Excelentíssimo senhor do doutor André Sacco. Um dos autores proponentes desta homenagem à Associação Médica Regional de Osasco, Associação Paulista de Medicina Regional Osasco. Excelentíssimo... Associação Paulista de Medicina e, ato contínuo do doutor Flores Valmeinão, presidente estadual da nossa Associação Paulista de Medicina. Excelentíssimo senhor doutor Michel Zebara, presidente da Associação Paulista de Medicina Regional Osasco. Excelentíssimos senhores ex-presidentes da nossa APM e também as minhas lembranças aos que já se foram. Eu não vou citar todos nominalmente, como já foi feito até agora, para não falhar e também para não dizerem que eu estou ficando muito velho e que já estou ficando um verdadeiro Matusalém ou então que eu já estou com Alzheimer. Assim, eu quero cumprimentar todos os colegas, todos os diretores da nossa Associação Médica. Quero cumprimentar, então, todos vocês e, de uma maneira especial, a minha esposa. Felizes são aqueles que sonham sonhos e estão prontos para transformá-los em realidade. No dia 12 de agosto de 1965, os doutores, a Bibi Cury, Aísse de Faria, Armando Moioli, Edmundo Burjato, Faisal Cury, Mário Sazia, Michel Velicochato, Nelson Santos Leite, Nelson Simões, Newton Ferreira da Silva, Pedro Figueiredo e Oshio Asano, tiveram um sonho e o transformaram em realidade. Fundaram a Associação Médica de Osasco, AMO, hoje, a Associação Paulista de Medicina Regional Osasco, com o objetivo de reunir e agregar os médicos de Osasco e cidades vizinhas, visando o aperfeiçoamento da cultura médica, a união e defesa de classe, visando a promoção de reuniões e eventos de caráter cultural e social, a orientação da população na procura e obtenção de melhor assistência médica, colaborar com as autoridades e também com o poder público nos programas da saúde do município. Imbuída desses objetivos, a então AMO, teve ao longo de sua existência várias intervenções frente às autoridades locais e aos poderes públicos, reivindicando melhores salários, condições dignas de trabalho, concurso público, planos de carreira, planos de cargo e vencimentos. Vale lembrar, destacar mesmo a atuação da Associação Médica na FUSAM, Fundação de Saúde do município de Osasco, órgão responsável pela execução da assistência médica à população, infelizmente, extinta. Extinta. Visando melhor a atuação e representatividade. Fato marcante ocorre em outubro de 1971. A AMO filia-se à Associação Paulista de Medicina, tornando-se sessão regional da PM. Inicia-se, então, uma fase de muitas atividades. A nova APM Regional Osasco tem um aumento considerável dos seus associados, mas que permitiu, então, uma integração com colegas de outras cidades, tomando conhecimento de modelos diferenciados de gestão de saúde e tendo a oportunidade de trocar experiências profissionais, científicas e culturais. Apesar das intensas atividades e dos esforços e da luta incansável das diretorias que se seguiram, o sonho da sede própria não se realizava. Finalmente, em 1995, este sonho torna-se realidade e a PM Regional de Osasco exibe hoje, em companhia e pacífica com a Associação dos Cirurgiões e Dentistas, a sua majestosa sede própria no Jardim Adalgisa, onde hoje realizamos este evento. Estamos completando 50 anos de existência. E isso muito orgulha a classe médica de Osasco e de nossas co-irmãs, bem como todas as diretorias que estiveram à frente dessa entidade, que fez e continua fazendo parte da história da cidade de Osasco, como órgão representativo dos médicos da região. Estamos comemorando o nosso jubileu de ouro com um evento digno da grandeza de todas as diretorias que bravamente conduziram nossa entidade e de todos os nossos associados que continuaram acreditando nos objetivos da saudosa AMO. No entanto, apesar do clima de festa de hoje, a Associação Paulista de Medicina, bem como a nossa Associação Paulista, Matriz, não está insensível aos tristes acontecimentos que envolvem a classe médica e hospitalar. A nossa PM está preocupada com a carência de leitos hospitalares, com o sucateamento dos hospitais, com o atendimento da população e com a formação e qualificação dos nossos profissionais, particularmente dos egressos de instituições de faculdades sem estrutura adequada, sem professores titulados e sem capacitação pedagógica e sem residência médica. O aumento das denúncias de má prática, de incompetência, de negligência que ocupam os noticiários de jornais e TV são resultados da formação inadequada dos nossos profissionais, que leva à falta de consciência social e humanística que conduz, então, à derrocada, à perda do grande prestígio que a medicina e os médicos sempre desfrutaram. esta situação lamentável obriga todas as associações médicas e também a sociedade a cobrar, a exigir dos ministérios da educação e saúde não só a atualização dos currículos escolares, mas as certificações das escolas médicas, principalmente as privadas. mas, apesar de tudo, a vida continua. Apesar dos hospitais estarem sem leis, sucateados e sem corpo clínico completo, apesar dos planos de saúde não atenderem todos os procedimentos e ainda remunerarem pessimamente os médicos e hospitais, a população continua sendo atendida graças à dedicação, à renúncia e amor ao próximo da nossa classe. Parabéns a todos os colegas, às diretorias anteriores e a você, meu caro Michel, e a toda a nossa diretoria que tem a honra de comemorar o jubilão da Associação Paulista de Medicina Regional Osasco. Anuncio a presença do vereador Rogério Lins e a sua esposa e as suas duas filhas. Sejam bem-vindos. Convido o doutor Flores Valmeinão, presidente da Associação Paulista de Medicina de Estado de São Paulo, a fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua disposição. Quero agradecer a oportunidade da Associação Paulista de Medicina estar presente nesta importância de homenagem à Associação Paulista de Medicina Regional de Osasco. Gostaria, doutor Faisal, de compartilhar com a sua emoção de ver aquela semente que o senhor plantou há 50 anos atrás e florescer nesta importante instituição que o senhor brilhantemente teve a oportunidade de mostrar a sua trajetória vitoriosa. E parabenizar ao doutor Gebara por estar neste momento ocupando o cargo de presidente da Associação Paulista de Medicina de Osasco e de poder também compartilhar este momento importante. eu gostaria de dizer algumas palavras sobre a Associação Paulista de Medicina. Ela é uma instituição fundada em 1930. Este ano ela completa 85 anos. E quando nós vemos os registros da sua formação, da sua fundação, nós já percebíamos naquele momento a necessidade que os médicos tinham de ter uma forte representação junto à sociedade. Nós temos outras entidades que são muito atuantes na área médica, o Conselho Regional de Medicina que desenvolve um importante papel zelando pelo exercício ético da profissão. Nós temos os sindicatos dos médicos que zelam também pela atividade profissional do médico. Temos a Academia de Medicina de São Paulo do qual eu tenho a honra de fazer parte que zela pela história da medicina. Mas era preciso uma entidade que não tivesse o caráter oficial e uma entidade que pudesse a qual os médicos poderiam se associar livremente e portanto ter a autonomia e a independência de ditar os seus rumos. E foi isso que gerou a Associação Pós-Medicina porque já naquele momento os médicos enfrentavam inúmeras dificuldades na sua atividade profissional. Isso foi em 1930. Imaginem vocês que era uma época que tínhamos poucos médicos mas já sentiam a necessidade dessa forte representação. Desde então a Associação Pós-Medicina foi modificando a sua forma de agir em decorrência das diferentes modificações dos nossos sistemas de saúde. Nós tínhamos um sistema de saúde completamente diferente até 1988 quando foi criado o Sistema Único de Saúde o SUS que de uma forma bem lúcida dos parlamentares daquela constituinte de 88 resolveram levar a assistência médica a todos os brasileiros o que não acontecia antes daquilo. Somente uma parte da população tinha direito à assistência médica. A Associação Pós-Medicina teve que se adaptar às diferentes fases das nossas políticas de saúde para que ela pudesse representar os médicos sempre com um binômio. É defender o interesse da classe médica sem dúvida nenhuma porque este é o seu papel. Os médicos a nós se associam porque esperam que a Associação Paulista de Medicina possa defendê-lo no mercado de trabalho na sua atividade profissional. Mas também é muito importante e tão importante quanto isto é a defesa de um modelo de saúde de um modelo de assistência à saúde que possa garantir o acesso e assistência de qualidade a todos os brasileiros. E esta tem sido a nossa luta neste momento. Nós vivemos um momento muito peculiar no exercício da medicina porque nós temos uma série de ações de políticas de saúde que no nosso entendimento são prejudiciais à sociedade como um todo. Temos abertura indiscriminada de escolas médicas. Essa abertura de escolas médicas está sendo feita de uma forma que consideramos inadequada porque nós não temos em nosso país docentes e hospitais com vocação universitária para dar uma boa formação aos médicos. O Conselho Regional de Medicina realiza todos os anos uma prova que ela é obrigatória para aqueles que vão exercer a medicina em São Paulo mas ela não tem o poder de, como a ordem dos advogados de permitir que estes podem exercer ou não. É apenas uma prova para aferição. infelizmente o que nós vemos é que ano após ano o número de médicos que são reprovados em uma prova de conceitos básicos é muito grande. Então é preocupante e agora nós vivemos um momento onde serão criadas mais 36 escolas médicas só no estado de São Paulo mais 13 e nós não temos absolutamente estrutura para dar uma boa formação a esses médicos. Isso é preocupante e essa é uma das lutas da Associação Paulista de Medicina. Ainda esta semana nós tivemos uma outra atitude que consideramos uma agressão ao exercício da medicina. Um decreto do ministro da Saúde com a imagem com a mensagem de que ele queria ter um cadastro dos médicos especialistas e como eles estão distribuídos no território nacional que eu acho legítimo que o ministério tenha na verdade ele quis flexibilizar e facilitar a formação de médicos especialistas. Este é a nosso ver o último reduto da qualidade da medicina em nosso país que é a formação de especialistas porque ela é feita através de um processo de residência médica onde o médico tem a oportunidade de ter um treinamento muito bem feito muito bem estruturado e portanto ele poder prestar um bom serviço à sociedade e é feito também através de uma prova realizada pelas sociedades de especialidades uma prova também rigorosa ou seja quando os senhores encontrarem um médico que diz o seu título de especialista nesta área da medicina nós temos a certeza que esse médico teve uma boa formação e hoje nós vivemos um momento onde se tenta flexibilizar e dar títulos a médicos que façam um curso de poucas horas teóricas sem o treinamento adequado do ponto de vista prático houve uma reação muito forte das entidades esta semana na quarta-feira no congresso nacional e conseguiu-se que o bom senso prevalecesse o senhor ministro da saúde retirou esse decreto e se dispôs a revê-lo para que nós pudéssemos garantir a formação adequada e que os médicos pudessem oferecer os seus serviços à população com uma garantia de que esse serviço vai ser executado de uma forma acontente e da forma como a população espera tem os inúmeros outros problemas o doutor Faisal já citou alguns a questão da nossa relação com os planos de saúde que é uma relação também muito conflituosa os planos de saúde cobram muito caro remuneram muito mal aos médicos e criam enormes dificuldades para que o médico exerça o seu trabalho essa é uma outra frente de luta constante dentro da associação pós-medicina mas eu quero dizer que esta sessão os senhores vereadores que tiveram essa iniciativa de homenagear a associação pós-medicina os senhores homenageiam a medicina como um todo que é uma profissão milenar que tem uma história muito longa e que ao longo do tempo ela foi se adaptando mas sempre procurando garantir um serviço de qualidade eu posso afirmar que o atual presidente ele tem um forte compromisso com essa instituição nós conhecemos os seus princípios e a sua motivação para estar à frente da associação pós-medicina e procurar no âmbito da cidade de Osasco buscar todas as alternativas que é para que a população desta cidade tenha um atendimento a contento então parabéns por essa homenagem e eu também em nome por fazer parte dessa família da associação pós-medicina é uma família com 83 associações regionais então os senhores veem que de 1930 para cá ela cresceu muito em todo o estado de São Paulo e um abraço carinhoso para vocês aqui de Osasco e parabéns por essa homenagem muito obrigado convido o doutor José Amando Mota secretário da saúde do município de Osasco e ex-presidente da PM a fazer uso da palavra colocando a tribuna à sua disposição boa noite a todos e todas cumprimento aqui o presidente desta mesa vereador André Sacco Júnior que representa o legislativo dessa cidade neste ato vereadora Karen Gaspar e eu tenho certeza que essa homenagem foi aprovada por unanimidade na Câmara por todos os vereadores tamanha a importância e essa honraria que nós estamos hoje fazendo menção aqui e homenageando os 50 anos da Associação Médica cumprimento aqui o prefeito de Osasco o prefeito Jorge Lapas o qual tenho a honra de servir como secretário homem sério trabalhador engenheiro cumprimento aqui o meu colega Celso Giglio deputado estadual que deu oportunidade também de trabalhar com ele durante algum tempo cumprimento aqui o Michel Gebara nosso presidente da Associação colega médico que tem uma missão importante hoje que é lutar pela defesa da honra do médico cumprimento o doutor Faisal Cury meu colega médico e dizer a ele que ele não está com o Hausheimer não e muito menos com o quadro demencial vossa excelência ainda tem pelo menos aí segundo o que o Chico Anísio falou recentemente pelo menos uns 150 anos de vida ainda se Deus quiser então não se sinta senão que vossa excelência fez um discurso muito bonito e emocionado e com bastante detalhes doutor Florisval cumprimento em nome do nosso município da secretária da saúde e de todo o município de Osasco aqui a sua atuação junto à Associação Paulista de Medicina continue forte e firme aí na defesa da honra do médico vou ser bem breve aqui quero agradecer a todos os colegas que me antecederam na Associação Paulista de Medicina e aqueles que também me sucederam para dizer que todos nós tanto os prefeitos da cidade os presidentes de câmara vereadores como o vereador Rogério Lins que nos dá a honra da sua presença aqui hoje fizeram tudo daquilo que podiam fazer fizeram o melhor de si em cada momento eu por exemplo peguei uma associação onde o plano Collor sequestrou todo o dinheiro e nós funcionávamos na associação na clínica do doutor Cury à época não é doutor Cury tá então depois veio o Luiz Carlos né o Luiz Carlos veio antes de mim aliás não é Luiz Carlos que você estava lá na associação e o o André faço menção aqui a casa que vossa excelência alugou no Jardim Agu e o brilhante trabalho que foi feito posteriormente então parabéns a todos os médicos parabéns ao município de Osasco eu quero dizer que nós precisamos de mais médicos no Brasil nós precisamos de médicos bem formados obviamente mas nós precisamos de mais médicos a carência de médico no nosso país ela é evidente quem gerencia e faz gestão de saúde sabe disso então precisamos de médicos bem formados com certeza mas precisamos de mais médicos e precisamos obviamente de faculdades e quando a gente vê o dado de 226 escolas se não me falha a memória 40% delas não tem hospital escola então isso é um fato grave então nós precisamos precisamos então fazer essa luta em defesa da honra do médico nós temos um grande desafio doutor Michel que é renovar essa associação trazer associados novos trazer médicos novos para que a gente possa então fazer aquilo que o doutor André falou aí lutar por uma saúde pública e privada melhor para os nossos nossos cidadãos obrigado a todos e que Deus ilumine a associação médica obrigado convido doutor Celso Gílio deputado estadual presidente da comissão de saúde da assembleia legislativa do estado de São Paulo ex-presidente da associação para esse medicino regional Osasco ex-prefeito do município de Osasco colocando a tribuna à sua inteira disposição boa noite a todos boa noite eu quero ser bem breve mas não posso deixar de forma alguma não poderia deixar de forma alguma de registrar a minha alegria a minha satisfação de estar aqui junto com vocês comemorando comemorando data tão importante da nossa querida associação paulista de municípios regional de Osasco e assim eu quero cumprimentar o meu amigo Michel doutor Michel Salim Gebara presidente da nossa entidade quero cumprimentar o prefeito Jorge Lapas que se faz presente quero cumprimentar o secretário da saúde do município de Osasco doutor José Armando Mota cumprimentar o presidente estadual da associação paulista de medicina Flores Valmeinão quero cumprimentar os senhores vereadores aqui presentes que nos honram honram a nossa classe a nossa entidade com suas presenças quero cumprimentar os ex-presidentes aqui presentes os ex-diretores aqui presentes os médicos aqui presentes e todas as autoridades enfim que aqui vieram prestigiar este ato a nossa entidade se sente orgulhosa certamente por poder realizar nessa noite uma sessão tão importante como essa eu me lembrava ali dos tempos de quando aqui cheguei na nossa querida cidade de Osasco foi lá em 1966 66 e a nossa classe naquela época era assim um tanto desunida porque nós tínhamos dois grupos de médicos aqui o melhor três um deles ligado a um dos hospitais o antigo hospital São Germano onde funciona hoje o hospital Antônio Gil e outro grupo era ligado ao hospital das damas e além daqueles profissionais que não militavam em hospitais só tinham os seus consultórios e triavam seus pacientes para os plantonistas dos hospitais e naquela época nós sentimos muito a desunião do nosso pessoal da nossa turma dos médicos e por que não dizer até do pessoal que trabalhava conosco os paramédicos às vezes tão desrespeitados aqui no nosso município e o que a gente sente hoje é uma outra realidade é uma classe mais unida uma classe que busca tornar público as suas necessidades que busca reclamar do funcionamento dos nossos órgãos públicos é uma é uma classe que realmente caminha para a sua verdadeira autonomia na busca de um melhor padrão de atendimento médico e na busca de uma melhor melhores condições de saúde para a nossa cidade para o nosso estado e para o nosso município saúde é sempre uma área extremamente difícil complicada todos os gestores do município do estado e do governo federal tem procurado fazer o que pode mas é uma área que exige sobretudo mais atenção e uma dedicação sobrenatural até dos profissionais da área muito difícil muito difícil mesmo e essa dedicação a gente tem visto nos profissionais que atuam na nossa cidade e na nossa região agasalhados por essa querida entidade associação paulista de medicina eu as vezes confundo eu falo associação paulista de municípios porque a sigla é a mesma não é vereador Rogério Lins nos dá honra aqui com a sua família tão bonita da sua presença muitas vezes nós nos esquecemos até das dificuldades mas a dedicação tem que ser primordial tem que ser extremamente importante por parte do médico e por parte daqueles que militam na área e é por isso que eu me sinto feliz aqui nessa noite eu vejo grupos tão diferentes aqui reunidos e por isso me reportei lá aos idos de 1966 quando cheguei aqui quando a classe quase não se assentava quem frequentava um dos hospitais não podia ir no outro e assim por diante e os profissionais liberais que só atendiam no seu consultório também não se relacionavam com os demais hoje felizmente nós temos sobre o agasalho da nossa entidade uma união e um local para discutirmos os nossos problemas e sempre é tempo de trazer à tona os nossos problemas o problema da classe o problema das dificuldades no local de trabalho nas dificuldades salariais nas dificuldades de relacionamento tantas vezes com outras atividades enfim o médico tem sido sempre um lutador na busca de condições melhores para as suas cidades para o nosso estado e para o nosso país vejo portanto nessa noite um momento de união da nossa turma de união do nosso grupo do grupo dos médicos em torno de uma data que nós comemoramos extremamente importante por isso eu quero cumprimentar mais uma vez os diretores todos os diretores da nossa entidade que com muita luta levam à frente os nossos ideais quero cumprimentar mais uma vez o Jebara e dizer que nós estamos às ordens como deputado estadual lá na Assembleia Legislativa sempre defendendo as causas que interessam a nossa comunidade pode ter certeza disso mas defendendo sobretudo a nossa cidade o nosso estado e o nosso país um grande abraço a vocês todos convido o prefeito Jorge Lapas prefeito município de Osasco a fazer uso da tribuna fazer uma palavra colocando a tribuna à sua disposição prefeito muito obrigado boa noite a todos e todas prazer estar aqui nesse momento de comemoração dos 50 anos da nossa Associação Paulista de Medicina Regional Osasco dar os parabéns a todos que construíram essa entidade desde o seu fundador doutor Cury que está aqui todos que passaram pela direção que homenagear essa entidade e homenagear pessoas pessoas que construíram o que nós não tivermos a competência ainda os engenheiros de concluir a nossa sede uma sede tão bonita como essa queria cumprimentar o doutor André Sacco que além de vereador também foi presidente dessa entidade e preside essa sessão a Karen Gaspar também vereadora e de família também que já ajudou muito essa entidade aqui o doutor Gaspar Terezinha também cumprimentar o doutor Gebara que é o presidente e que em nome dele cumprimentar todos os ex-presidentes aqui dessa entidade o doutor Celso Giglio que além de prefeito também como ele falou é a PM aqui e a PM lá na Associação Paulista de Municípios uma pessoa dedicada à cidade dedicada à classe médica também e tem nos ajudado bastante inclusive esses dias eu queria agradecer doutor Celso o ônibus que foi encaminhado para cá para fazer mamografias nos ajudou bastante muito obrigado o doutor Floresval Meinão que é o presidente da Associação Paulista de Medicina do Estado é um prazer tê-lo aqui na nossa cidade também nos honra muito com a sua presença o doutor Zé Amando Mota secretário de Saúde do município alguém que a gente já conhece há muito tempo que arriscou a construção do seu prédio a minha pessoa e que tem feito um grande trabalho na saúde muito dedicado também em nome do doutor Cury são vários os homenageados homenagear a todos aqui que estão presentes eu muitos são nossos amigos muitas pessoas que dedicaram suas vidas além da vocação do exercício da medicina também ao debate da medicina a construir essa entidade a construir essa cidade também mas eu queria antes de iniciar minha fala dizer que apesar de ser um dia de festa e de comemoração hoje foi um dia muito difícil para o Osasco nós começamos com o problema ontem à noite de uma chacina que a gente ainda não sabe o motivo mas que nos entristece muito Osasco no passado longínquo foi uma cidade com muita violência e isso a gente aos poucos foi achando que tinha ficado no passado e às vezes por uma casualidade talvez ou por um problema pontual a gente volta ao noticiário inclusive o noticiário nacional numa condição muito difícil e queria prestar minha homenagem aqui às famílias também a tristeza das famílias muitas das famílias que tiveram vítimas os dados mais recentes que a gente tem não são bandidos são trabalhadores que estavam ali no bar tomando a sua cervejinha que é direito também de cada um então nós estamos muito entretecidos por tudo o que aconteceu então nós estamos tentando junto com o governo do estado conversei com o governador Geraldo Alckmin hoje o secretário de segurança teve na cidade para que a gente volte à normalidade que isso seja um ponto fora da reta vamos dizer assim porque todo mundo precisa trabalhar a cidade precisa voltar ao normal o que é ruim nesses momentos é que pessoas sem escrúpulos colocam mensagens na internet whatsapp com toque de recolher então isso é muito ruim então nós estamos tentando junto aqui com o comando da PM que é muito sério é muito responsável tem uma atuação muito conjunta com a nossa prefeitura municipal com a guarda municipal tentar debelar vamos dizer essa crise na nossa cidade mas é um dia difícil não tem como a gente não falar do assunto que ele está por aí até para tranquilizá-los hoje durante o dia todo a gente trabalhou nisso conversou com todas as autoridades para poder ter uma articulação na ação exposta desse problema que a gente viveu mas eu tenho certeza tanto o transporte público tudo voltou a sua normalidade a gente espera que continue assim para que a nossa cidade continue dando orgulho para todos nós como essa entidade dá orgulho para todos nós para a cidade para todos aqueles que a construíram profissionais vocacionados para a medicina e eu ficava pensando ali doutor Celso que tem muita diferença entre as ciências exatas eu como engenheiro e até entre nós profissionais das ciências exatas e os profissionais da medicina primeiro que não há uma unidade tão grande até porque por ser ciências exatas o Alexandre Helicon que é meu amigo aqui esposa é médica mas ela muitas vezes não obriga o profissional a estar debatendo porque um mais um é dois sempre e nos cálculos de engenharia ou você errou na conta então o erro às vezes é mais pessoal e a gente vê os profissionais médicos a convivência com vários deles aqui doutor Cury doutor Zé Amando tantos amigos aqui que muitas vezes fazem uma junta médica para discutir um determinado tema e poder avançar isso acontece menos é claro que o desenvolvimento tecnológico foram coisas produzidas por vários profissionais engenheiros que pesquisam a engenharia também mas a convivência do dia a dia é sempre menor eu observo isso no caso dos médicos ela é muito maior é mais fraterna até porque um precisa do outro também e normalmente não dá para fazer medicina sozinho você precisa do anestesista precisa do cirurgião então tem várias etapas também isso eu acho muito interessante e a observação que eu fiz para o doutor Celso aqui nós temos muitos profissionais médicos vocacionados para a política também eu acho que da associação dos engenheiros eu sou o único que foi prefeito aqui da associação aqui tem vários que foram vereadores deputados aqui o doutor Gaspar e que dão essa contribuição com a cidade talvez pela sensibilidade que o próprio médico tem de acompanhar a vulnerabilidade das pessoas porque no meu caso na engenharia eu sempre tive vários amigos aqui que eu pude prestar serviço no momento bom no momento que você vai investir vai construir um hospital novo como o doutor Cury que foi construir ampliar o seu hospital o doutor Zé Amando o doutor Iê que a gente também construiu o Alessandro aqui mas é pensar junto no momento de alegria e o médico nem sempre está na mesma condição no momento de fragilidade então são profissões muito diferentes muito diferentes e o médico acaba tendo absorvendo para si tantas dificuldades das pessoas às vezes pela doença às vezes pela falta de recurso para poder se tratar e eu tenho certeza que nem o médico vai embora para casa com a consciência tranquila quando ele sabe que a pessoa precisa de um exame que ela está precisando de uma internação que ela está precisando de algum remédio seja o que for então é uma profissão muito difícil até quando eu comecei a namorar com a minha esposa ela estava começando um curso de odontologia ela estava na dúvida entre medicina e odontologia eu dei graças a Deus porque eu pude ter ela um pouquinho mais próximo e os médicos a gente sabe como é a vida dos médicos a correria e a dedicação então eu presto a minha homenagem aos profissionais da medicina que tem ajudado muito a nossa cidade tem colaborado no setor público seja no setor privado a dar esse carinho essa assistência que a população merece é claro que eu como engenheiro tenho uma visão talvez diferente da do doutor Celso ou de outros profissionais aqui eu vejo muitas vezes a necessidade de ampliação ainda da nossa rede doutor Celso até temos muitas unidades básicas de saúde algumas às vezes com condições de locação precárias a gente tem avançado muito para poder dar essa condição melhor o doutor Zé Amando inauguramos a UPA do Conceição há poucos dias e a gente acredita que ainda há espaço para a expansão dessa rede nossa de saúde agora vamos entregar espero no começo do ano agora janeiro ou no aniversário da cidade quem sabe a UPA do Centro que também estrutura doutor Alessandro está por aqui também está lá o nosso superintendente parabéns pelo seu trabalho também no hospital Antônio Giglio que está melhorando eu acho que foi uma opção boa de fazer a gestão através de uma fundação reconhecida que já administra mais de 20 hospitais na nossa cidade mas nós vemos a necessidade de tirar esse atendimento de emergência urgência e emergência de dentro do hospital por isso nós estamos construindo a UPA ali muito próximo do hospital para que ele possa até funcionar melhor mas é claro que essa visão física eu tenho que contribuir também como engenheiro que eu sou construindo unidades referências para a nossa cidade então devemos continuar avançando na ampliação também desses espaços agora a qualidade do que é feito lá eu deixo para o doutor Zé Armando para ele cuidar disso para e passo é claro que os recursos da saúde são sempre insuficientes nós temos problema em São Paulo nós temos problema em toda a região tem gente que fala que Barueri não tem problema eu falo com o prefeito Gil que é nosso amigo tem um problema tem dificuldade todos nós temos dificuldades e se melhora a gente nem pode falar muito porque senão logo a demanda aumenta também então a gente fica no limiar aí disso então quero agradecer muito a todos os profissionais dedicados aqui que construíram essa grande entidade aqui que é a PM Regional Osasco dar os parabéns não só pelo prédio mas tudo o que conquistaram juntos no debate para a própria classe médica como disse a Karen dentro das nossas limitações nós conseguimos incorporar vários benefícios do ano passado para os médicos da nossa rede e a gente quer aos poucos cada vez mais valorizar esse profissional então parabéns a vocês todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a santidade vou entregar uma singela homenagem aí para o presidente em nome da nossa prefeitura municipal para o presidente e a senhora Bom, estou aguardando o Michel abrir o presente, mas ele não abre. Querem que ele abra? Quer, claro, ganhou o presente. Mas, senhor, solicito à senhora secretária, vereadora Karen Gaspar, que proceda à leitura dos dizeres da placa comemorativa a ser entregue. Doutor André, acho que vou deixar para a filha do Rogério, Lins, abrir, que abre rapidinho, que o doutor Michel aqui está levando um balde aqui do presente. Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo. Homenagem do Poder Legislativo à APM, Associação Paulista de Medicina Regional Osasco e Sessão, pelo trabalho de excelência na condução da defesa e representação da classe médica. APM, Associação Paulista de Medicina Osasco, 50 anos. Osasco, 14 de agosto de 2015. Quem assina é o presidente Jair Assaf, Karen Cristina Gaspar, autora proponente, doutor André Sacco Jr., autor proponente, Maria José Favarão, primeira secretária, João de Deus, diretor secretário. Chegando na razão desta cerimônia, convido a vereadora doutora Karen Gaspar, junto com o doutor André Sacco, e os demais membros componentes da mesa diretora, para que, juntamente com esta presidência, façamos a entrega da placa comemorativa ao doutor Michel Salim Gebara, presidente da Associação Paulista de Medicina Regional Osasco, e ao senhor doutor Floresval Meynão, presidente da APM do Estado de São Paulo. A APM do Estado de Estrela 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 Obrigado. 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 Convido o doutor Michel Salim Gebara a fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Michel. Bem, boa noite, pessoal. Agradeço a todos os presentes aqui, doutor Celso, nosso prefeito Jorge Lapas, doutor Akari, doutor André, pela propositura da Câmara, homenagear essa entidade nossa, doutor Cury, doutor Zé Amandos, doutor Fruzval, que, quando comentei com ele, 50 anos, ele até ficou emocionado de ter participado. O Cury também, quando comentei que iríamos fazer essa cerimônia, ele ficou muito empolgado. Ele foi comigo em Carapicoíba, nós conversamos com o pessoal de lá, com a Valéria. Ele ficou muito emocionado mesmo. Só tenho a agradecer tudo o que eu ia falar, já foi falado pelos meus colegas, pelo prefeito, pelo deputado. Agradecer a todos aqui, agradecer a minha esposa, a minha família. Estou muito emocionado com essa sincera homenagem, mas eu queria também homenagear todos os nossos ex-presidentes que estão aqui. E fazer um agradecimento à pessoa mais importante aqui da PM, a minha funcionária, Elisjã Geraferro. Uma salva de palmas para ela. Elisjã Gera é o corpo e a alma dessa associação. Praticamente, ela faz... Sem ela, isso aqui não anda. Praticamente, sem ela, não anda. Ela é tudo aqui. É a nossa gerente, a nossa administradora, a nossa geradora do prédio. Só era minha companheira aqui, para tomar conta disso aqui. E eu estou meio perdido, Maristela, e agora? Para, Maristela, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu que... Elisjã Gera, vem aqui me ajudar. Vamos lá. A minha ideia é o seguinte, quando nós pensamos em fazer essa homenagem, eu pensei em também em homenagear todos os nossos ex-presidentes. Agora. Já acabou, não é? Vamos lá, Elisjã Gera. Bem, eu quero primeiro convidar o doutor Faisal Cury, nosso fundador, a receber a nossa primeira homenagem. Por favor, doutor Cury. É uma pequena homenagem nossa, tá? Uma lembrança de 50 anos para a nossa PM. Obrigado. Bom, então, obrigado, meu caro Michel, obrigado a toda a Associação Paulista de Medicina, e tenho certeza de que este momento é bastante significativo para aqueles e para mim também, e sonhamos que esta associação realmente representasse a classe médica, que fosse uma entidade que reunisse todos os colegas com o mesmo objetivo, trabalhar pela saúde do povo, trabalhar por todos aqueles que realmente necessitam um consolo, por todos aqueles que nos momentos de difíceis encontram sempre no médico, o apoio, o carinho e as mentiras sagradas. Também é uma lembrança nossa, da Associação Paulista de Medicina para o senhor. Agora, convidar a minha antecedora, a doutora Ana Paula, eu fui o primeiro vice-presidente dela, nessa gestão dela, Aninha. Pode? Essa placa. Aqui também. Bom, boa noite. Muito obrigada a todos. E eu cheguei nessa cidade há 20 anos, e um padrinho me chamou para vir participar da PM Osasco, o doutor Júlio Mandu. E, desde então, eu estou aqui. Fiquei dois mandatos, seis anos atrás, trabalhando pelos médicos, para os médicos. Para os médicos, eu acho que vou fazer isso sempre. É uma coisa que eu sempre gostei, me formei com aquela ideia de que a medicina é um sacerdócio, e até hoje eu acredito nisso. E, graças ao Júlio Mandu, que me colocou nessa cidade, eu só tenho a agradecer. Além dele, o meu marido, que acho que consegue entender, uma vida de médica não é fácil. Se não fosse por ele, talvez eu não teria feito metade de tudo o que eu já fiz toda a minha vida. Muito obrigada, Manoel. Obrigada a todos. Agora, o nosso nobre vereador, doutor André Sacco, ex-presidente da Casa. Muito me honrou ser presidente da PM, muito me honra pertencer a esta querida entidade associativa, muito me honra ser médico nessa cidade, muito me honra receber essa placa, e dar um abraço a cada um de vocês, de forma fraterna. Muito obrigado. Posso ler? Posso ler? Homenagem da APM, Associação Paulista de Medicina Regional Osasco, ao presidente desta entidade, doutor André Sacco Júnior, 1991 a 1993, pelo trabalho de excelência na condução da defesa e representação da classe médica. Osasco, 12 de agosto de 2015. Michel Salim Gebara, esse é o meu comportamento, é uma constante universal na minha vida, é servir. Obrigado. A um dos médicos mais tradicionais da nossa cidade de Osasco, o nosso deputado estadual, doutor Celso. Por favor, espero que o senhor receba com muito coração nosso, da Associação Paulista de Medicina, essa sincera homenagem para o senhor. Obrigado. Só quero, mais uma vez, agradecer a homenagem, dizer que continuo sendo um soldado da nossa APM, Gebara, e quero que você me convoque sempre para as futuras lutas em prol da nossa classe e de melhor atendimento à nossa população. Muito obrigado. O doutor Souza não pôde comparecer, mandou seu filho, Daniel. Por favor, Daniel. Prefeito Lápas, deputado Celso, doutora Karen, doutor André, doutor Faisal, Flores Val, Zé Amando, boa noite a todos. Não, de cabeça, essa eu não decorei inteira. Primeiro dizer que meu pai lamenta muito, ele não estava na cidade, pediu que eu viesse representá-lo, e eu acho que está, modéstia à parte, bem representado. Estive aqui na escolha do terreno, vim na Pedra Fundamental, vim no lançamento, vim na inauguração, nas festas dos médicos, todas nos jantares. Conheço muita gente aqui, tem até um primo meu aqui, que faz parte da gestão, doutor Marcelo. E meu pai sente muito não estar presente, mas muito o honrou ser presidente por três vezes dessa entidade. Ele escreveu um texto que eu passo a ler agora, doutor Michel Gebara. Lamento muito estar ausente por ocasião deste evento, por força de compromissos profissionais a serem cumpridos em cidade no interior de São Paulo. Neste ato, me sinto representado por meus filhos, em especial Daniel Souza, este que vos fala, e minha irmã Daniela, que está ali, pois, de alguma forma, teria que me fazer presente neste marco tão importante na história da PM Regional Osasco. tive a honra de estar no quadro de diversas diretorias desde o início dos anos 70, sempre presenciando, nos presidentes e suas respectivas diretorias, o mais profundo comprometimento com os desígnios desta instituição. Constatação esta, que me trouxe a motivação para que assumisse a presidência por três vezes. Duas dessas, pelo compromisso de entregar, terminada a obra desta sede. E a terceira, por um fato triste e lamentável, que foi o passamento do querido colega presidente, doutor Fernando Moreira, quando, na ocasião, eu ocupava a vice-presidência. Quero parabenizar a todos os abnegados colegas que sempre dedicaram o mais profundo respeito a esta instituição, em nome do meu amigo e atual presidente, doutor Michel Salim Gebara. Congratulo-me com a respeitável Câmara Municipal de Osasco, nas pessoas dos meus queridos amigos, a vereadora doutora Karen e o vereador doutor André, pela feliz iniciativa desta homenagem à APM Regional Osasco. E deixo aqui meus parabéns pelos 50 anos desta entidade que abriga a nossa classe médica, rogando a Deus que ilumine sempre o caminho de seus dirigentes em direção ao sucesso sólido e seu crescimento. Cordialmente, representado neste ato por mim, Daniel Souza. Parabéns a todos. Muito obrigado. Boa noite. O próximo que eu quero homenagear é meu amigo, o doutor Zé Amando. Obrigado. Obrigado. Para não ser repetitivo, eu queria agradecer a Deus neste momento, em primeiro lugar, e que Deus ilumine a todos os médicos da nossa cidade, do nosso Brasil, para que a gente continue sendo essa classe tão importante na qualidade de vida das pessoas. Obrigado, Michel. Obrigado a todos aqui, principalmente a Câmara Municipal, não pode esquecer, a vereadora André Sacco, a vereadora Karen Gaspar. Transmito a todos os colegas, junto com o Rogério Lurins, a importância do que vocês fizeram para essa associação, o quanto isso dignifica a nossa associação, e todos que por aqui passaram. eu quero dizer que eu fui o presidente mais novo dessa associação. Ainda continuo novinho. É verdade. Historicamente, eu fui o mais novo. Isso me honra muito. Obrigado, Michel. Obrigado a todos. Eu queria convidar o doutor Espina. Ele está quietinho lá no fundo. Obrigado. 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 Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar aos integrantes na mesa, na pessoa de meu dileto amigo, Celso Giglio. Senhores e senhoras, remorando tempos antigos, e eu sou uma pessoa antiga, eu lembro dos primórdios que aqui cheguei. Sozinho, a convite de um amigo, busquei o melhor para a nossa comunidade. Tive a honra e o privilégio de ser amparado por alguns profissionais da época que me estenderam a mão, me deram o apoio e me ensinaram o caminho. Construímos e quero dizer com muito orgulho uma nova etapa na medicina de Osasco. No primeiro convite que o Celso me fez para ser seu secretário de saúde, eu lembro muito bem que disse a ele que o Celso nunca foi secretário e ele me respondeu que eu também nunca fui prefeito. Caminhamos juntos com todas as dificuldades que a medicina se apresenta, construímos os dois hospitais, construímos uma rede de saúde que amparou e ampara até hoje os nossos munícipes. Fazemos parte da história de Osasco. Construímos uma cidade que, embora não sendo daqui, tenho muito orgulho de pertencer a ela. Caminho serenamente por suas avenidas e por suas alamedas. tenho e conquistei o respeito dos meus e assim espero fazer até o final dos meus dias. E hoje, conversando com um amigo meu a respeito de um outro assunto, disse a ele, cada um escreve o seu próprio caminho. Procurei escrevê-lo com muitas dificuldades, mas com muita honra. Nunca me esquecendo da companheira que eu tive e tenho ao meu lado, doutora Maria José, que sem ela certamente jamais poderia chegar onde chegamos. Muito obrigado a todos. agora que eu quero homenagear o meu amigo Luiz Luiz Carlos. muito boa noite. Primeiro, eu quero agradecer ao doutor Michel nessa simplicidade. Ele consegue um marco histórico para a Associação Paulista de Medicina Regional de Osasco que hoje ela tem o apoio do selo médico, tem o apoio do selo médico para que nós administremos melhor essa entidade, mas eu entendo o marco, o prefeito, o Celso, o André, o Zé Amando, essa entidade administra uma nova situação. Esse pessoal poderoso que está aqui tem que dar mais para a Associação Paulista de Medicina Regional de Osasco. muito mais, muito mais. Eles fazem uns discursos bonitos e são reais. Algum deles disse aqui que nós precisamos de mais médicos, mais entidades, e eu tenho a fórmula para isso. Eleição. Bom, a eleição traz a rádio, o jornal para a entidade, dois grupos, três grupos disputando essa entidade que é um sacerdócio da medicina. Aqui se reza a medicina. Então, estou sugerindo para que haja uma assembleia, para que na próxima eleição haja eleição, para que nós tenhamos mais médicos juntos com nós. Muito obrigado. Me sinto honradíssimo com isso. Minhas filhas estão aqui. E meu enxerro de amanhã, Tiago Matius. Manuela, levanta, por favor. Levanta. Manuela é neonatologista nos hospitais de São Paulo, só trata de criança de 500 gramas. E a Luísa é odontóloga na cidade, administra uma clínica de implante. O Tiago Matius será meu enxerro oficialmente amanhã. Levanta, Tiago. O Tiago faz um trabalho muito bonito em prol de câncer de próstata. Ele faz com que todos os motoqueiros de São Paulo, daqueles de gravata, das motos grandes, participem uma vez por ano com o CET tomando conta do trabalho. E esse dinheiro é doado para a entidade em Londres que faz um trabalho em prol do estudo de câncer de próstata. O ano passado ele fez e arrecadaram um dinheiro bom e ele saiu na primeira página do Jornal de Londres. Esse ano que repita com sucesso. E o pai do meu neto que é o Tiago. Levanta, Tiago. São dois Tiagos. Esse Tiago é filho do Daelson que talvez vocês conheçam mais. Muito obrigado, felicidades, a sua simplicidade empolga a todos nós. Espero ter ajudado mais uma vez. Obrigado. E para finalizar, acho que é um dos médicos mais conhecidos na atualidade aqui em Osasco. O doutor Mário Igami, meu primeiro vice-presidente. Por favor. O Mário não gosta muito de falar não, hein? Boa noite para o pessoal. Obrigado por ter vindo nessa nossa festa. Em nome do nosso prefeito Jorge Lapas, eu vou cumprimentar a mesa e o pessoal que está aqui também nós cumprimentamos. Todo mundo falou de um monte de coisa, mas eu sou o único presidente que tem um fato engraçado, né? Na minha época, em 1993, sucedendo o doutor André Sacco, tinha o meu amigo André concorrendo comigo na eleição. E nesse dia da eleição, eu ganhei por um voto. E ninguém acreditou que realmente eu tinha ganhado por um voto. Então, eu sou um presidente que tem uma história para fazer essa APM. Muito obrigado pela homenagem. Eu tenho duas gestões aqui, em 1993 e assumi também em 2005, foi até 2008. Agora, Michel, é sua vez de aguentar a nossa APM. Obrigado, pessoal. Era um sonho meu. Era um sonho meu. Estou muito contente de pertencer a essa família APM. Eu queria fazer essa homenagem para a nossa vereadora, doutora Karen Gaspar, que muito nos colaborou nesse evento, nessa propositora. Um agradecimento especial e ao seu pai, que eu fui conversar com ele quando tive essa ideia também. Essa homenagem, Gaspar, sinta-se também para você, meu amigo. Vem aqui, Gaspar. Boa noite a todos. Eu saúdo a mesa em nome do prefeito Lapas, cumprimento a todos. E acrescentar aqui que eu tentei fazer a minha filha médica, muitas vezes eu forcei ela e não consegui. Fiquei frustrado, mas consegui. Mas consegui meu filho. Meu filho estará aqui já no próximo ano. Ele está acabando a residência de cirurgia plástica. Ele está no interior. A minha filha, graças a Deus, eu dou, graças a Deus, por ela não ter sido médica, porque não seria uma boa profissional, porque ela não consegue ver sangue, ela tem algumas dificuldades, mas está sendo uma excelente advogada na nossa cidade e está sabendo dar continuidade ao meu trabalho na Câmara Municipal. Me orgulho muito e feliz do pai ou da mãe que tem uma filha como eu tenho. Michel, parabéns, porque você conseguiu e outros presidentes já conseguiram unir a nossa classe, que em outros momentos já havia uma disputa pessoal ou por ideologia e hoje a gente vê uma família realmente unida e você fez parte dessa união nossa. Parabéns, obrigado por ter aqui. Obrigado, nosso padre. Bem, eu só queria agradecer a presença do meu amigo, Rogério Olímpio. Você não quer falar nada, não? Vou levar um microfone. Espera aí, filho. Só queria agradecer pelo convite em nome da Câmara Municipal. Agradecer nosso prefeito Jorge Lápas, doutor Celso. Falar que é uma honra trabalhar na Câmara Municipal com o doutor André, que é um médico que representa a categoria, sempre luta por uma saúde melhor. Tem muitos amigos aqui. Eu quero, em nome da minha família, da minha esposa aqui, agradecer a presença de todos e parabéns pelo trabalho na Associação Paulista de Medicina. Parabéns, doutor. Obrigado, viu? Pessoal, nós temos ainda um coquetel para finalizar, tá? A gente tem um coquetel. E também eu quero lembrar que dia 16 de outubro, o jantar do dia do médico. Por favor, pode se organizar. Vamos trocar todos os campos cirúrgicos? porque ele pegou no campo sem luva. Michel, você é 10. Na verdade, nós tínhamos um protocolo aqui, você, gentilmente, de uma forma bastante simpática, atropelou todo o protocolo, fez tudo aquilo que não tinha que fazer, deixou eu... complicou. Mas vamos ajustar as coisas. O Rogério falou em nome dos demais vereadores, a Karen, você, sem quebrar o protocolo. Enfim, muito nos honra na Câmara Municipal, tenho certeza, a vereadora Karen Gaspar, a vereadora André Sacco, a vereadora Rogério Lins, os demais vereadores, todos os vereadores que votaram o decreto legislativo do jubileu de ouro da Associação Polícia de Medicina, votaram porque entendem que foi a Associação Polícia de Medicina, ao longo desses 50 anos, construiu uma sociedade médica, construiu uma sociedade médica voltada para os anseios da nossa região oeste, Osasco, Carapicuí, Barueri, Itapevi, Jandira, construiu ambiente para aperfeiçoamento técnico-científico para que nós pudéssemos ter uma boa relação entre os profissionais e uma boa relação da classe médica com a população, com os cidadãos, promovendo uma qualidade a assistência, a saúde digna para todos os cidadãos. Então, eu quero, Michel, cumprimentá-lo. Na verdade, foi você quem levou a sugestão para que fosse feita o decreto legislativo da placa do jubileu de ouro da Associação Polícia de Medicina. Levou esse pedido para o vereador André Sacco, levou esse pedido para a vereadora Karen Gaspar. Na verdade, o Michel foi à Câmara e pediu para todos os vereadores, vamos homenagear a Associação Paulista de Medicina Regional Osasco. E nós abraçamos a Karen por ser filha do doutor Gaspar, eu por ser médico e já ter sido presidente da associação. Enfim, quero cumprimentá-lo. A Câmara agradece ao doutor Michel o espaço cedido para a realização desse evento. Nós queremos agradecer aos funcionários da Associação Paulista de Medicina, o vereador Jair Assaf, presidente da Casa de Leis, não pôde estar presente por compromissos assumidos anteriormente e nós estamos aqui também representando o legislativo da nossa cidade. Quero agradecer a todos os funcionários da Associação Paulista de Medicina, agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal de Osasco, agradecer a assessoria da vereadora Karen Gaspar, agradecer a assessoria do vereador André Sacco, enfim, agradecer a presença de todos os senhores e senhoras nesta solenidade da Câmara Municipal de Osasco. E convidá-los para um poquetel logo em seguida. em seguida ao encerramento da presente sessão. Dupro encerrada a sessão solene de autorga do decreto legislativo da placa comemorativa da Associação Paulista de Medicina. Muito obrigado. Boa noite. Aplausos. 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 Aplausos.